Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero disponibilizar para você um pacote de transições gratuito para você utilizar no Adobe Premiere. São transições como essa que você tá vendo aí, tem transição de falha, a famosa Glitch Transition, né? Tem transição com desfoque também e mais algumas outras bem legais para dar um acabamento diferente nos seus vídeos e que são muito, mas muito fáceis de usar. Óbvio que eu vou mostrar aqui também para vocês como fazer para importar esses presets dentro do Premiere, como você aplicar os presets no seu vídeo e também para quem for um pouco mais avançado aí no Premiere, como você alterar algumas propriedades desses efeitos para chegar a resultados diferentes aí. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Carvalho, sou filmmaker e se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho de produção, de edição de vídeo e também de color grading, tá tudo aqui no meu site, ó, que tá aparecendo aqui agora, matheuscarvalho.com. Não tem nada para esconder, tá todo o meu trabalho postado lá e bastante coisa também no Instagram, que também tá aqui embaixo. Então, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar nesses links aí e se ligar no conteúdo que tem lá. Bom, essas transições que você vai baixar aqui nesse vídeo, elas são gratuitas e como eu já disse aqui no começo do vídeo, elas foram feitas por mim com muito carinho aí para você utilizar os seus vídeos, assim como aquelas vinhetas 2D que eu já disponibilizei aqui no canal também e vou deixar o link aqui em cima para quem ainda não baixou, que são essas transições que você tá vendo aí, ó, são arquivos em move que você vai arrastar para cima da timeline ali, muito simples de usar. Essas transições são gratuitas. A única coisa que eu peço para você antes de baixar essas vinhetas é se inscrever aqui no canal, ó, clica nesse linkzinho que tá aqui do lado esquerdo e se inscreva no canal. Podia tá matando, podia tá roubando, mas não, tô produzindo conteúdo aqui para você melhorar os seus vídeos. Eu posto bastante tutoriais de Adobe Premiere aqui no YouTube, posto também bastante making of, dicas, etc. Então tem muito conteúdo bacana de audiovisual que pode ser legal para você. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não perde tempo não, se inscreve aqui embaixo que é muito importante. Para fazer o download desse pacote de transições é só você clicar no link que tá aqui na descrição, Matheus Carvalho Presets, alguma coisa assim, eu não sei que nome eu vou dar para esse pacote ainda, mas o link é o que tá aqui primeiro na descrição. Então é só você clicar nele e baixar. Então agora a gente vai direto para o Adobe Premiere para você aprender a usar esses presets, que não tem erro nenhum, é muito fácil. A primeira coisa que a gente vai fazer depois de ter baixado esse pacote de transições é importar esses presets para dentro do Premiere. A gente vai trazer de fora lá do nosso HD, onde a gente salvou, para trazer para dentro do Premiere. Então é muito simples. A gente vai vir aqui na aba Effects e aqui na janelinha de presets, nessa pastinha, a gente clica com o botão direito e vem aqui em import presets. Vindo aqui eu vou procurar a pasta onde eu salvei esse pacote que eu acabei de baixar. No meu caso, nessa pasta aqui já tá certinho. E eu só vou clicar então nesse arquivo aqui ó, Matheus Carvalho Premiere Pro Transition Pack. Olha que chique, hein? Que é um arquivo de preset do Premiere. E aí eu vou clicar em abrir. Beleza? Feito isso, você vai ver que criou-se aqui uma pastinha Matheus Carvalho Presets. Então vão ter aqui cinco transições bem bacanas para você utilizar nos seus vídeos. Elas são bem simples de usar e é o que eu vou te mostrar agora. Então para eu aplicar esse preset no meu vídeo, eu não posso simplesmente arrastar ele e jogar no vídeo, porque como ele é um pacote de transição, ele precisa ser utilizado entre duas imagens. Então eu vou fazer o que? Eu vou utilizar o final da primeira imagem com o começo da segunda imagem, fazendo um Nest Sequence. Nest Sequence é quando você junta essas duas imagens na timeline e cria um clipezinho de imagem só, como se fosse uma composição. E para fazer isso é muito simples, tá? Eu sei que explicando aqui vai parecer muito difícil de utilizar, mas na prática você vai ver que é muito simples. Então eu vou posicionar a minha agulhinha azul aqui entre os dois clipes, né? Entre esse primeiro clipe aqui que é ela correndo e esse segundo clipe que é ela olhando aqui no relógio. Posicionei aqui, eu seguro o Shift e aperto a setinha para a esquerda duas vezes. Quando eu aperto uma, ele corre 5 frames para trás, e quando eu aperto outra, ele corre mais 5 frames para trás. E aí eu vou com a tecla C, ativo ferramenta de corte e faço um corte bem aqui. Então eu corri 10 frames para trás nessa primeira imagem e agora eu vou correr 10 frames para frente da segunda imagem. Então eu posiciono a minha agulhinha aqui no meio de novo, tecla Shift, aperto a setinha da direita uma vez, ele correu 5, duas vezes correu 10. Então com a tecla C eu corto de novo. Você vê que nas transições aqui, tá entre parênteses 10 frames, ou seja, para que essa transição funcione de fato, é legal que você deixe então 10 frames da última imagem e 10 frames da imagem seguinte, tá bom? 10 frames da primeira imagem e 10 frames da imagem seguinte. E agora que eu cortei, eu vou selecionar essas duas imagens aqui, clicar com o direito e vim aqui em Nest. Nest Sequence, se você quiser renomear ela aqui, vamos utilizar primeiro esse Simple Blur, vou colocar aqui como Blur, tá? Então eu renomeei essa Nest Sequence como Blur. Você vê que tá aqui, ó, Blur. Então desses dois clipes que a gente cortou, o Premiere criou essa compzinha aqui que tem os dois pedaços de clipe que a gente acabou de cortar. E agora simplesmente a gente vai arrastar o efeito para esse clipe aqui. Então eu vou pegar esse Simple Blur e vou arrastar para essa compzinha que a gente criou, esse Nest Sequence. E agora tá pronto, não preciso fazer mais nada. Então quando eu correr a imagem aqui... E o nome diz tudo, Simple Blur, por isso que eu renomeei ele aqui como Simple Blur, porque é um blurzinho bem simples, mas bem eficiente, que pode ajudar a gente muitas vezes, né? Então esse é o nosso primeiro preset, essa é a nossa primeira transição. Vamos de baixo para cima, então, já que eu fui no Simple Blur, vamos nesse Glitch, que é também bem legal, eu gosto bastante. Então eu vou fazer a mesma coisa, clico no meio aqui, coloco a agulha aqui no meio, corro, 10 frames para a esquerda, corto, coloco no meio de novo, 10 frames para a direita e corto de novo. Vou criar Nest Sequence, vou renomear como Glitch, e aí vou jogar o Glitch aqui. Olha só que bacana esse efeito. Transiçãozinha legal para a gente usar nos nossos vídeos aí, principalmente aqueles vídeos mais dinâmicos. Esse tipo de transição funciona muito bem, galera. Galera, vai ser muito legal para mim se depois de você baixar e utilizar essas transições aí, você postar elas em algum lugar, me manda o link que eu quero ver, pode ser aqui no YouTube mesmo, nos comentários, pode me mandar no direct do Instagram. É legal também eu saber que o tempo que eu dediquei desenvolvendo esses presets e tal, tá sendo importante no seu aprendizado aí, e isso me inspira muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui no canal para vocês, tá bom? Ah, Matheus, mas eu não tenho imagens aqui, arquivos de imagens para poder praticar essas transições aqui no meu computador. Não seja por isso. Fiz aqui um vídeo também no canal mostrando bancos de imagens gratuitos, onde você pode baixar muitas imagens de qualidade, imagens 4K, imagens em vários formatos, tem imagens verticais também. Inclusive, esses vídeos que você viu na introdução desse vídeo, eles foram baixados através do videvo.net, que é um dos bancos de imagens que eu mostro nesse vídeo que tá aqui em cima. Então, se você precisar de imagens para praticar a edição de vídeo na sua casa, vai para esses sites que é tiro certo para você baixar suas imagens e praticar aí na sua casa. Agora o nosso próximo clipe aqui, ela olhando no relógio e depois ela aqui paradinha. Vamos utilizar outra transição. Vou sempre fazer a mesma coisa, tá gente? Como todas as transições são para ser utilizadas em 10 frames, eu vou sempre fazer o mesmo processo. Vou colocar no meio, clico duas vezes, 10 frames para lá, 10 para cá, crio no S-Sequence, vou renomear aqui como Flash Bang. E aí eu vou arrastar essa transição aqui para o Premiere. Vamos ver como essa transição se comporta. E é outra transição bem legal para usar em clipes mais dinâmicos aí, né? Vamos para a próxima que é o Fast Shake. Essa eu gosto bastante também. Então corri 10 frames para cá, 10 frames para lá, clico com o direito no Nest e vamos aplicar aqui o Fast Shake. E vamos ver como que é essa nossa transiçãozinha aqui. E a nossa última transiçãozinha aqui nesse pacote de Preset, que é o Displace Blur. Mesma coisa, 10 frames para lá, 10 frames para cá. E vamos ver essa mágica acontecer aqui quando a gente cria o Nest Sequence. Displace, arrastando ele para cá. Então galera, como vocês puderam ver, são efeitos bem simples de serem aplicados no seu vídeo. E eu costumo utilizar aqui nos meus vídeos também. Tanto que eu até salvei esses presets para eu utilizar sempre que eu preciso deles. E esses aqui, Glitch Transition, Flash Bang e esse outro que é o Fast Shake também, é muito bacana de usar em vídeos mais dinâmicos, né? Quando tem vídeos de esporte, por exemplo. Tanto que combinou bastante com esse vídeo aqui. Essas imagens estão disponíveis aqui embaixo para você baixar e aprender a usar essas transições. Mas eu indico para você que já edita e tem suas edições em andamento aí, que teste essas transições, obviamente, com os vídeos que você precisa fazer aí. Queria também lembrar para você indicar esse vídeo, essas transições, para aquelas pessoas que você acha que vai ser útil, tá? Às vezes tem um amigo, uma amiga que edita vídeos e que vai precisar de transições como essa, não pensa duas vezes não. Manda aí, compartilha o vídeo com ela, que vai ser importante também, beleza? Como eu disse aqui também no vídeo, você pode mudar algumas propriedades desses efeitos, por mais que eles estejam salvos como um preset. Quando você deixa a sua agulha aqui em cima, por exemplo, do Glitch Transition, eu clico nesse clipe aqui, seleciono ele. Posso vir aqui em Effects Controls, que as propriedades aqui, ó, que eu configurei para gerar esse efeito, elas vão estar aqui totalmente editáveis, tá? Então, para quem costuma mexer com os keyframes, é legal você também tentar entender aí o que foi feito e mudar, por exemplo, a cor desse RGB que eu apliquei aqui, que está vermelho. Então, se você está fazendo um vídeo de um carro, por exemplo, que é azul, você pode mudar essa cor vermelha para a cor azul. Então, você vai posicionar aqui a sua agulhinha no meio desse RGB onde ele está vermelho e mudar aqui as propriedades do verde e do vermelho para que ele fique, por exemplo, azul. E aí você vai ter, ao invés dessa transição vermelha, essa transição azul, olha que bacana. Então, se você não tem a moral de mexer com os keyframes, eu sugiro que você aprenda antes, se for mexer aqui nas configurações, porque você pode mudar todas as configurações aí dos presets e acabar perdendo um efeito legal para você usar, ter que desinstalar e baixar de novo, etc. Vai dar um trabalhinho. Então, é isso. Espero que você faça bom proveito desse pacote de transições que ele foi desenvolvido com muito carinho para você aplicar aí nos seus vídeos. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu te vejo no próximo vídeo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti